Olá, bem-vindos. Hoje é dia de atualização no Criarte e hoje vamos ficar com o Recocó Francês, segunda parte. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com o Recocó Francês. Nós já tivemos vídeo acerca do Recocó Francês, tivemos a primeira parte do vídeo, que é aquela parte em que nós falamos mais acerca da introdução do Recocó, de como o Barroco deu origem ao Recocó em França, porque foi aqui que ele surgiu. E falamos especialmente do período da regência, que é aquele período que é ali entre a morte do Luís XIV e à ascensão ao trono do Luís XV, que era uma criança, quando o Luís XIV morreu, ele era bisneto do rei, só tinha 5 anos. Então, neste período em que ele não podia ascender ao trono de França, houve o regente, que é o Duque de Orléans, Filipe II, sobrinho do rei de França, assume então o poder numa regência, ou seja, enquanto o rei for pequeno, quem fica à frente da nação, da França, é então o regente, o Duque de Orléans. Falámos também, no último vídeo, acerca então de como surgiu o Recocó. O Recocó foi uma necessidade, porque os ricos, a aristocracia saiu de Versalhes, voltou para Paris e em Paris não existia aqueles terrenos disponíveis para fazer aqueles grandes palácios, como era o Palácio de Versalhes. Então o que acontecia era que as coisas eram grandiosas, não no exterior, mas na decoração no interior. E foi assim que nasceu o Recocó, que é um estilo que é ainda muito ligado ao Barroco, mas já não é Barroco, especialmente ali durante aquele período da regência. Falámos também acerca de um pintor, que é o maior pintor do Recocó da regência, que era o pintor das festas galantes, da Fete Galante, que foi um novo tema que entrou na pintura durante o período do Recocó francês. Nós temos então aqui no nosso canal, no Criarte, várias análises de obras de Watteau, que foi então o grande pintor da regência do período do Recocó francês. Hoje vamos avançar mais um pouco no Recocó em França. Ora, a segunda parte do Recocó em França dá-se após 1722, que foi o ano em que Luís XV tinha então finalmente a idade para subir ao trono de França. Ele é o novo rei de França, Luís XV, e é esta data que assinala então a segunda fase do Recocó. Na primeira parte, na primeira fase do Recocó, nós temos muita decoração Recocó, que é aquela decoração ainda com talha, mas já com espaços para respirar. É uma decoração mais lúdica, mais lírica, com cores também mais suaves. E temos então a pintura de Watteau, que é um pintor das festas galantes, mas que mantém alguma distância entre a obra e a realidade. Ok? Pronto. Agora, com o Luís XV no trono, isto já não é bem assim. A decoração continua ao mesmo estilo, portanto o Luís XV volta para Versalhes, e Versalhes tem então um período de arte de Recocó no seu interior, mas é muito mais visível a mudança para este Recocó mais amadurecido na pintura. No vídeo de hoje, vamos então falar dos maiores pintores do Recocó francês. E vamos começar por este senhor. Este é François Boucher, um artista da moda, em 1722. François Boucher era o artista da moda na altura em que o Luís XV sobe ao trono. A sua obra é extremamente variada. Ele não é só um pintor de Recocó, ele é mais do que isso. Os seus trabalhos entram em áreas como as ilustrações, por exemplo, para as obras de Molière, os desenhos, os desenhos de Boucher são muito conhecidos, também muitos trabalhos decorativos em várias residências aristocráticas de Paris, e, em especial, o trabalho da pintura de porcelana. Portanto, ele era muito famoso, ele tinha uma excelente mão para a pintura de porcelana. Os seus trabalhos eram extremamente delicados e extremamente requisitados. O Boucher era muito conhecido por ser uma pessoa muito aprazível, com um trato muito fácil, muito gracioso e bastante divertido. Aquilo que lhe dava mais prazer pintar eram cenas pastorícias, que ele normalmente misturava um pouco com alegorias, especialmente com a alegoria das quatro estações. O Boucher usa uma técnica de pintura que privilegia o efeito geral da obra muito mais do que a representação de objetos isolados ou de pessoas individuais. Ele usava cores muito claras, com muita uniformidade, o que provavelmente vem da sua técnica de pintura em porcelana. E de destacar também é o seu tratamento da pele, que faz parecer que esta tem um tom mais suave, uma luz própria. Um grande exemplo, a este nós temos estado a ver, as quatro estações, verão, uma obra de 1755. O seu sucesso foi tanto que a partir de 1765 ele foi nomeado como o pintor real. E a partir daqui ele diversificou ainda mais o seu trabalho. Ele também começou a produzir tapeçarias e objetos da moda, como os leques pintados por si, que eram extremamente procurados e extremamente caros. O seu estilo é reconhecido como encantador, charmoso, artificial e sentimental. Tudo isto com, assim, uma mistura mais parodramático. E vocês vão perceber exatamente isto nesta sua obra, que é a sua obra mais conhecida. Esta é a Rapariga repousando, uma obra de 1752. Aqui o que nós estamos a ver é uma jovem amante do Marquês de Marigny, que era irmão da Madame de Pompadour. A pós é provocante e existe muita intimidade na cena. Esta jovem parece ter sido também amante do rei. Ela era bastante jovem, mas nisto era algo muito comum nesta época, infelizmente. Conta-se que ela foi amante do rei, deu-lhe dois ou três filhos e depois ele fez o que fazia todas as outras, mandou-lhe embora. Pronto, mas este trabalho é um trabalho típico do Fococó. É um trabalho muito sensual, muito provocante e muito íntimo. Esta era aquela obra típica que os grandes aristocratas de Paris colocavam na sua intimidade, naqueles seus quartos para o prazer. De François Boucher destacamos ainda o Pequeno Almoço de 1739 e, claro, este famoso Madame de Pompadour de 1758. A Madame de Pompadour é muito famosa e foi a amante preferida de Luís XV. E aqui ela está a ser retratada por François Boucher. A técnica de pintura desta obra é extraordinária. O luxo do vestido de seda, a elegância casual da posse da senhora dão um charme luxuoso e artificial e muito glamour a esta vida aristocrática. Esta obra resume em si muito do que é a arte recocó, leveza e encanto. Muitos nomes da pintura vão surgir durante o período recocó em França, especialmente na corte de Luís XV. Uns são muito conhecidos, como o Boucher, que falámos na primeira parte do vídeo, outros são menos, mas todos têm estilos diferentes e muito talento. Nesta segunda parte do vídeo vamos então conhecer muitos nomes que fazem parte do estilo recocó em França. E vamos começar por este senhor. Este é Jean-Simeon Chardin, um exemplo de pintor recocó. Um exemplo de pintor recocó menos conhecido, no entanto muito importante, porque tal como todos os outros movimentos da história de arte, o recocó não é só sensualidade e não é só festas galantes. Ele tem muitas facetas e vamos conhecer uma menos conhecida, que é do Chardin. Chardin é um pintor que se destaca. Este artista tinha pouco ou nenhum interesse em sujeitos levianos, em festas galantes, em aristocratas. Ele tinha interesse em outras coisas. Ele gostava de obras calmas, de cenas do dia-a-dia. Ele gostava também de copiar modelos académicos. Nós estamos a ver aqui esta obra, que se chama O Desenhador. É uma obra de 1737, que mostra um jovem que olha para um desenho, que representa um senhor de idade e segura na mão uma pena afiada. É uma obra muito mais calma. É uma cena comum. Nas obras do Chardin, o que nós percebemos é uma estética muito apurada, uma grande harmonia nas suas obras, uma composição impecável, muito harmónica, muita sensibilidade para a textura e, acima de tudo, um sentido profundo e sério, algo mais atemporal, com muita dignidade. Nada na obra do Chardin é superficial. Estamos a ver aqui a sua obra mais famosa, que é A Casa de Cartas, de 1737. É uma imagem que nos remete para a ingenuidade, para a pureza da infância e, ao mesmo tempo, nos mostra também a vulnerabilidade desta ingenuidade, que é quase como um castelo de cartas que pode cair a qualquer momento. O Chardin era um pintor que dedicava toda a sua vida à sua arte. Ele pintou muito, ele nunca casou, nunca teve filhos, era uma pessoa calma, mais isolada e vivia apenas para a pintura. Não é tão conhecido como o Vateau, como o Boucher, como outros que vamos falar neste vídeo, mas é, sem dúvida, um pintor recocó extremamente interessante. E outro pintor que foge àquilo que associamos ao recocó é este, Hubert Robert. Este pintor era conhecido em Paris como o Robert de Ruina, o Roberto das Ruínas. Porquê? Porque ele adorava pintar estruturas arquitetónicas a cair aos pecados, em ruínas. Na verdade, Hubert Robert gostava de misturar as ruínas arquitetónicas reais e as ruínas arquitetónicas imaginárias. O trabalho de Robert combina a atmosfera grandiosa com a delicadeza do traço. Estamos a ver uma obra que se chama Capricho Arquitetónico de 1768. E aqui percebemos que a sua pincelada é fluída e remete muito para outro pintor do recocó francês, que nós vamos falar na última parte deste vídeo, que é o Ferro Gonard, que é aquele pintor que quase toda a gente conhece, que conhece melhor. Esta obra que estamos a ver tem uma categoria especial, chama-se Capricho Arquitetónico, ou, no original, Arquitectural Capricho. Capricho. Capricho, nem arte, normalmente é um termo que serve para descrever esta mistura de realidade com ficção. Esta mistura de estruturas arquitetónicas reais com estruturas arquitetónicas imaginárias. Nós aqui temos no centro desta obra uma coluna de Trajano, que existe, mas que está aqui combinada com elementos imaginários. O Robert teve uma carreira brilhante, estas suas obras de Capricho eram extremamente apreciadas, tantas pessoas gostavam das suas ruínas. Ele pintou durante quase toda a sua carreira, depois da Revolução Francesa foi preso e na prisão continuou a pintar. Ele faleceu pouco depois da Revolução Francesa. Também não é daqueles que ficaram com o maior nome de artistas, o recocó, mas é importante a gente perceber que o recocó tem várias facetas. Vamos agora conhecer outro pintor do recocó francês. Este é François Limone. François Limone tem um estilo muito próprio, é muito suave, muito fluente e muito gracioso. Estamos a ver a obra Perseus e Andrómeda de 1723. Este pintor era extremamente conhecido pelos aristocratas franceses, era muito apreciado, ele era extremamente famoso, no entanto sofria de depressão e acabou por cometer suicídio no auge da sua fama. Vamos agora falar deste pintor, Jean-Baptiste Audry. Audry era um dos mais aclamados pintores do século XVIII em França. Era dono de uma soberba técnica de pintura e especializou-se em naturezas mortas e também se especializou em animais mortos ou vivos. Portanto, ele também era muito, muito apreciado, especialmente para aqueles palácios que ficavam nos arredores de Paris. Aqueles palácios de campos, casas de campos aristocratas, compravam-lhe muita obra. Outro pintor desta época, também pouco conhecido, é o Jean Restaud. Jean Restaud é curioso porque ele é um dos poucos pintores franceses do recocó que se dedica a uma temática religiosa. Não é o único, mas é dos poucos. Esta é a morte da Santa Eclesiástica de 1730. É uma obra em que nós percebemos o drama da tradição barroca, mas aqui misturado com uma graciosidade do espírito recocó. E vamos finalmente terminar esta segunda parte do nosso vídeo com mais um nome pouco conhecido. Nós vamos depois, no terceiro momento do nosso vídeo, falar então do pintor mais famoso do recocó. Mas eu quis deixar aqui nesta segunda parte todos estes nomes que provavelmente muito pouca gente conhece. E vamos então terminar esta segunda parte com este pintor. Este é Jean-Baptiste Gréuze. Gréuze era um dos mais acarinhados pintores recocó. As suas obras misturam charme, beleza e muito sentimento. A obra que estamos a ver é disso exemplo. O já repartido aqui nesta obra é uma alusão à perda de virgindade. Claro que os aristocratas franceses adoravam estas obras com simbologia, com outros temas por trás, que eram muito fáceis de identificar, mas que eram obras recocó, leves e, enfim, muito bem executadas. Este pintor, depois da Revolução Francesa, caiu completamente em desgraça, ninguém lhes comprava as suas obras, acabou por parar de pintar e acabou por morrer na miséria. Portanto, a Revolução Francesa deu um basta, não é verdade? Parou com o estilo recocó e todos estes pintores eram extremamente famosos e muito bem sucedidos. Foram esquecidos após a Revolução Francesa. Como o recocó não é um daqueles movimentos que atrai em si muitos olhares, como atrai o barroco, como atrai o renascimento, como atrai o impressionismo, eles acabam também ainda hoje ser um pouco esquecidos, mas nós aqui no nosso vídeo então fizemos referência a todos. E agora vamos falar do mais famoso pintor do período recocó. E nesta terceira e última parte do nosso vídeo vamos falar de um nome que é associado ao recocó de tal forma que a sua obra é a definição perfeita do recocó francês. Vamos falar de Jean Honoré Fragonard. Fragonard estudou sob a orientação de Boucher, que vimos na primeira parte do vídeo, portanto o Fragonard é aluno de Boucher. Nós temos aquela escola de Vateau, o Vateau ensinou ao Boucher, o Boucher ensinou ao Fragonard. E as coisas vão sendo cada vez mais recocó, cada vez mais leves, cada vez mais interessantes, cada vez mais divertidas. Ora, em 1752 o Fragonard venceu o prestigiado Prix de Rome, cujo prémio era uma bolsa para estudar na Academia Francesa em Roma. Então o Fragonard vai para Roma estudar os clássicos. Ele ficou em Roma entre 1756 e 1761 e quando voltou para Paris tinha estudado os clássicos e o que é que ele quis? Ele quis ser conhecido em Paris como o pintor de grandes obras monumentais, aqueles quadros históricos, aqueles quadros de epopeias, coisas grandiosas. Infelizmente não teve sucesso nenhum. Ele reconheceu que o seu talento era para outra escala, portanto para outro tamanho de quadro e para oito sujeito de obra. E ele dedicou-se a temas que facilmente conseguiu vender porque ele era excelente. Ele era muito, muito bom pintor. Assim decidiu começar a pintar cenas íntimas e cenas românticas. E foi assim que Fragonard se tornou o mais famoso pintor de sempre do rococó. Fragonard era um pintor extremamente social, extremamente alegre, de bem com a vida. Ele conseguia pegar nas cenas que pintava e dar-lhe leveza, dar-lhe encanto, dar-lhe alegria. E também conseguia pintar cenas eróticas sem serem embaraçosas. Porque há uma diferença, não é verdade? Portanto, ele era muito procurado para estas cenas marotas, mas não mostram nada. Que era exatamente o que os parisienses gostavam de ver. Percebiam o que estavam a ver, mas não estavam a ver nada. Tudo muito para o discreto. As obras de Fragonard têm um ritmo, são movimentadas e mostram muito bem os costumes da sua época. Fragonard é também um colorista virtuoso, como podemos ver no traço que ele dá às folhas e às nuvens das suas obras. A cor que ele usa nas obras parece sempre um pouco artificial, devido ao muito uso do branco. O Fragonard usa muito branco na sua cor, usa muito aquela plasticidade falsa, aqueles tons de pastéis. E isto dava assim uma certa irrealidade à sua obra. E, na verdade, as pessoas gostavam muito disto. Agora, vamos ser honestos. Os aristocratas franceses não gostavam do Fragonard. Não expunham nas suas salas um Fragonard. Consideravam-no demasiadamente escandaloso. Portanto, ele fazia as cenas sensuais sem serem embaraçosas, mas era um bocadinho demais para as mentes da época. O Fragonard tem muita sensualidade na sua obra, isto nunca ia muito bem. É assim, isto era publicamente, porque em privado, na verdade, o Fragonard recebia muitíssimas encomendas para pintar para esta gente toda, que depois em público diziam que ele era muito escandaloso e que não gostavam. A verdade é que o Fragonard vivia muito bem. Ele vendia para as classes ricas, que não era só aristocráticas, e também vendia para as aristocratas às escondidas. Era chamado de libertino e de escandaloso em sociedade. Em privado, recebia numerosas encomendas. Um exemplo disto é esta obra que estamos a ver, que é o Baloice, uma obra de 1767 e provavelmente a obra mais famosa do rococó francês. Esta obra foi uma encomenda do tesoureiro do clero. Do tesoureiro do clero, ok? Portanto, isso foi muito feligioso, encomendou esta obra. E o que ele queria era que uma senhora, num baloice, aparecesse a atirar o sapatinho ao ar, queria que um jovem, que deveria ser o amante da senhora, estivesse a observá-la e queria que um membro do clero estivesse lá atrás a empurrar a menina. O Fragonard disse que não. Quer dizer, ele já tinha a fama de ser assim um bocadinho escandaloso. Não ia pintar um membro do clero numa cena destas. Então chegaram a um compromisso, não é? Ele e o cliente decidiram, ok, eu não vou pintar uma pessoa do clero, vou pintar assim uma pessoa mais velha, respeitosa, mas que não seja do clero. E pronto, o resultado foi este. Em vez de um membro do clero, o bispo empurrar o baloice, temos um velho jardineiro, uma pessoa respeitosa. Temos a dama toda recocó, iluminada por um suave raio de solo. Ela perde um sapato ao esticar a pernoca para a frente, pernoca direita, para dar impulso ao baloiço e ela oferece ao amante a tão desejada visão. Esse rapaz que está aí por trás do mato, assim, na linha de visão, é o amante. E vocês podem achar que ele está a espreitar a roupa interior da senhora, mas não é isso que acontece aqui. Sabem porquê? Porque no período recocó, em França, ainda não tinha sido inventada a roupa interior. Não se usava nada lá por baixo. Estou a perceber quando eu dizia que o Fragonard é maroto, mas não é escandaloso. Obviamente que toda a gente sabia que ninguém usava roupa interior, não é? Eu gosto muito desta obra. Nós vamos ter análise desta obra, assim, com mais detalhe aqui no nosso canal, nas próximas semanas, nas próximas semanas, até ao final do mês, vamos ter análises de obras de vários destes pintores que eu falei hoje. Vamos analisar muitas obras do Fragonard, porque ele é muito conhecido, e também do Boucher, que ele é muito conhecido, mas também vamos analisar dos outros todos que eu falei aqui, que são, sim, obras recocó também, mas pronto, não são assim destas para a gente se divertir. Eu gosto muito desta. Gosto muito do Fragonard. Eu gosto muito desta obra. O baluço. A obra do Fragonard é uma delícia de se analisar. É tecnicamente excelente. Após a Revolução Francesa, o Fragonard não conseguia vender a sua obra, de forma que ele começou a pintar obras mais sóbrias, que eram mais ao gosto da nova elite, não é verdade? Mas nunca teve muito sucesso. Um desses exemplos é esta belíssima jovem mulher lendo, de 1776. Em 1792, o Fragonard desiste de pintar. Portanto, é um novo mundo, não tem clientes para a sua arte. Ele vai trabalhar para o Louvre, passa a ser responsável pelo Museu do Louvre, nunca mais pinta. Foi esquecido e teve o resto de uma vida calma e acabou por falecer. Portanto, toda a sua vida ele esteve ligado à arte, ao Museu do Louvre. Há outros pintores que fizeram o mesmo, portanto, eles deixaram de pintar. Nós vimos aqui algumas histórias e alguns foram trabalhar para o Louvre. Eram pessoas, pronto, com uma bagagem muito grande, eram excelentes artistas e acabaram por ficar no mundo da arte, mas não como pintores, porque vocês sabem que cada novo período é sempre em oposição ao período que vem atrás. Portanto, o Recocó surgiu como uma resposta à grandiosidade do Barroco, ao seu dramatismo exacerbado e à sua grandiosidade. As pessoas estavam fartas disto, estavam fartas daquele rei tirano que queria toda a gente em Versalhes, então saíram, libertaram-se e deixaram de pintar aquelas coisas épicas, grandes, pesadas e começaram a pintar estas coisas leves e divertidas e levianas e festas galantes e senhoras no baloiço. Só que depois, com a Revolução Francesa, vem então a oposição a tudo isto, não é verdade? A toda esta extravagância e a toda esta levianidade das elites. E o que acabou por acontecer foi que pintores, como os que temos vindo hoje aqui a falar no nosso vídeo, acabaram por ficar sem carreira. Portanto, agora que conhecemos melhor o Recocó, podemos considerar que obras como esta, como o baloiço, ou os nus sensuais de Boucher, representam, na verdade, um ato de revolta contra a moral secular da Igreja. E percebemos também que as obras simples e objetivas de Chardin distanciam-se claramente das representações da alta sociedade. Chardin criou uma nova estética burguesa. E do Recocó fica também um inovador tratamento pictórico, com a aplicação da tinta diluída, que mais tarde é tomada como modelo, por exemplo, pelos impressionistas. Muitas vezes considerada uma arte menor, uma arte frível, uma arte sem sentido, é na fertilidade também um ato de resistência contra aquilo que tinha sido obrigatório, contra aquela estética secular. Portanto, esta malandrice na pintura acaba por trazer a pintura para um nível que mais gente a entende, para um nível que ainda não tinha sido explorado. Portanto, o Recocó é, à sua maneira, também inovador. E assim, terminamos o Recocó em França. Hoje falámos de muita gente, podem ver o vídeo mais que uma vez, eu sei que a matéria hoje foi bastante. Nas próximas semanas vamos fazer análises de vários pintores de obras, de vários pintores de Recocó. Portanto, vocês vão ter com mais clareza as diferenças entre cada um. E depois vamos sair de França, depois vamos para outros sítios do mundo. Devo-vos adiantar já que o Recocó na Inglaterra é muito interessante e muito diferente do francês. Aliás, são todos muito diferentes do francês, porque nada se compara aos franceses. Aquilo era uma alegria, uma rebaldaria. O Recocó na Alemanha também é diferente e também é muito interessante. E vamos por aí fora, enquanto houver países para nós explorarmos o Recocó, vamos explorar. Provavelmente também vamos sair da Europa, porque eu acho que o Recocó no Brasil é riquíssimo, especialmente no período da regência. Portanto, também vamos ver algumas obras, ok? E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, subscrever o nosso canal. Sabem que se quiserem ser membros do Clube Criarte, podem fazê-lo clicando no botão que se encontra por baixo de todos os nossos vídeos. Temos o botão de subscrever e o botão de aderir. Clicam no botão de aderir e são então informados acerca dos patamares do Clube Criarte. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau! 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 Tchau!